Ser como aquela mãe que consegue estar a cozinhar enquanto tem a mamã de fora e está a mamar e ao mesmo tempo, com o pé, consegue fazer um e-mail e tem toda uma festa organizada e tem... Sim, sim. Esses temas que às vezes parece que as mães sentem que são mães intapadas porque não são, como não são suficientes. Vejo muitas mães entrar nesta tal exaustão, isso não, porque parece que estão sempre numa competição constante de querer se igualar às outras mães. E hoje eu questiono-me mesmo, que outras mães são estas? Porque outras mães, quer dizer, estamos a falar de outras mães, de cem mães? Porquê são essas mães? São mães que estão nas redes sociais? São mães que nos conhecemos à nossa volta? Olá, eu sou a Cátia Neus, da Bonas Doutors. Bem-vindos ao espaço seguro aqui na Bonapb, com a Cátia Pereira. Olá, Cátia, como estás? Eu estou bem, um pouco cansada, que ia aproximar-se aqui um fecho de ano. E tu, como é que tu estás? Eu estava a querer evitar dizer que estou exausta, até porque já houve episódios do que eu disse que eu estava a descansar-se. Mas estou a desejar sempre umas férias ou pelo menos, uns dias de pausa. Acho que estamos todos a precisar um bocadinho disso, este ano foi assim... Intenso? Não sei se essa é a minha palavra, mas foi um ano intenso, com certeza. Como que em muitos altos e muitos jorais, ao mesmo tempo, e abandonamos aqui muito. Portanto, há na altura também de conseguirmos descansar assim um bocadinho. Vamos ver como é que vão ser aqui este período final de ano, início de ano. Sim. E o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de um tema que eu acho super interessante, acho que particularmente se cola às mães, que é o tema da comparação, não é? É aquele tema de eu devia ser como aquela mãe que consegue estar a cozinhar enquanto tem a mamã de fora e está a mamar e ao mesmo tempo com o pé consegue fazer um e-mail e tem toda uma festa organizada e tem... Estes temas, não é? Que às vezes parece que as mães sentem que são mães incapazes porque não são, não é? Não são suficientes, não é? Sim, há sempre esta comparação. Parece que quando a mamãe nasce, nasce a comparação também, quase que, não é? Não sei se a comparação não vem de antes, não é? Achas que sim, é incapaz. Já durante a gravidez também já vai acontecendo. Sim, enquanto seres humanos, nós já temos esse nível de comparação. Eu acho que a comparação serve-nos, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que a comparação serve-nos também para nós conseguirmos, como é que eu ia dizer? Conseguirmos colocar as coisinhas de cada uma das suas caixas, não é? Conseguimos organizar a estrutura do nosso pensamento. E ver se somos lá mais. Exatamente, porque é uma coisa que está muito por detrás, não é? Somos normais ou não somos normais, somos bons ou não somos bons. Há muitas estas métricas para avaliar, então sim, é algo que está intrínseco a nós, mas eu acho que quando uma mulher se torna mãe, acho que isso então fica muito mais exponencial. E não só em relação a ela, é também em relação ao bebê, não é? Sim, está sempre a comparar o bebê com o bebê de alguém e aquele bebê, então quando é, acho que já falamos uma vez sobre isto, que foi, que tu falaste daquelas etapas que aparecem com suas idades, depois a mãe me parece que está sempre fazendo isso. Sim, 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 para ver se a criança está na altura em que deveria estar, não é? Sim, sim, sim. Olha, o que eu acho aqui em termos da comparação, e acho que isto também é super pertinente, porque vejo muitas mães entrando nesta tal exaustão emocional, porque parece que estão sempre numa competição constante de quererem se igualar às outras mães. Pois, porque a comparação é uma competição, não é? Acaba por ser uma competição, mesmo que não seja conscientemente concebida no nosso pensamento, mas acaba por ser uma competição constante para ser melhor e para não reconhecer aquilo que eu já estou a ser como pessoa. E isso acaba por nos desvincular daquilo que nós somos, acaba por nos deixar de nós auto nos reconhecermos, de termos esta tal validação eterna e de procurarmos muito entrar neste jogo de, ah, esta mãe está a fazer isto ou estas mães estão a fazer isto. Isto é em propósito de muitas conversas que eu tenho com muitas mães, não é? Que muitas vezes dizem, ah, eu gostava de ser como as outras mães, não é? E hoje eu questiono mesmo, digo, mas que outras mães são estas? Porque outras mães, quer dizer, mas estamos a falar de quantas mães? De 100 mães? Quem são essas mães? São mães que estão nas redes sociais? São mães que nós conhecemos à nossa volta? E houve inclusive uma paciente minha que dizia, não, eu estou a falar especificamente isso de uma amiga minha, não é? Porque ela tem dois filhos e ela consegue fazer isto e isto e isto e isto e isto e isto e ela é super organizada e eu não sou nada organizada, eu não consigo fazer isto com os meus filhos. E depois acabamos por descortinar ali um bocadinho porque é que ela não conseguia fazer e, no caso, ela estava muito ligada a vários episódios de exaustão emocional que ela foi tendo, alguns banalos, alguns episódios talvez de depressão também. Há aqui muita coisa por detrás que não estava a ser vista, não estava a ser reconhecida como estado emocional e que depois a comparação é só uma, como é que eu ia te explicar, é só algo que é extremamente, é tipo um bloqueio, não é? É tipo uma espécie de, vou faltar uma palavra agora, mas é qualquer coisa que destrói mesmo a própria autoestima da pessoa, não é? Sim. E de repente ainda entra uma pessoa. A comparação ainda entra para mirar mais a autoestima, não é? Completamente. É um mecanismo de autoestima, a comparação, não é? Porque imagino eu que se tu te compares tanto com alguém, estás, como disseste há bocado, sistematicamente a dizer que tu não és suficiente. Tal e qual. E que tu não mereces quase existir enquanto pessoa porque não és como aquela ali, certamente. E é isto que a comparação traz muito, não é? Sim. Tal e qual. Se nós fomos a partir do pressuposto de que a comparação é uma coisa que está inata a nós, que nós fazemos, por norma, ok? Então, se calhar é interessante perceber em termos de estratégias, para quem nos está aqui depois a ver e ouvir, perceber ok, com quem é que eu me estou a comparar especificamente? Com o que especificamente dessa pessoa? Porque às vezes nem tens noção, não é? Exatamente. Portanto, trazer um pouco mais para a consciência. Com quem é que eu me estou a comparar? Com o que especificamente é que eu estou a comparar? Não é? Quando é que isso acontece? Porque imagina, às vezes, se calhar acontece quando eu não estou tão bem emocionalmente. Então, estou muito mais por mim nesse pensamento constante de comparação, não é? Portanto, entrar mais na especificidade da desconstrução do que é que está a acontecer quando eu entro nesse programa de comparação, para eu perceber de que forma é que eu quero alcançar aquilo e que se calhar pode ser de uma outra forma muito mais saudável para mim. Porque se nós usarmos estas coisas que nos auto-boycottam a nosso próprio favor, que é, ok, eu estou-me a comparar com aquela amiga que faz bolos ao fim de semana e faz jogos didáticos com os filhos, porque de facto ela é extremamente criativa, é de facto ela é uma pessoa extremamente espontânea, isso é uma coisa que eu gostava de desenvolver em mim. Ok. Será que há áreas da minha vida em que eu já faço isso? Em que eu já sou espontânea, já sou criativa, etc. Não, por acaso eu sou uma pessoa extremamente analítica, extremamente organizada, nunca fui assim. Então, de que forma que eu posso fomentar isso em mim, sabes? E se calhar a comparação aqui pode entrar numa outra versão, não é? Que é, pode ser algo útil para nós, para nós progredirmos enquanto pessoas, mas não como uma maratona, não como uma competição constante, não é? Que se vê muito, pá. Imagina hoje, no tempo que nós passamos nas redes sociais, sim, 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 sim. A compararmos com todo o mundo, sim, sim, sim. Ou com quase todo o mundo. E com uma fração, sim. Nem sequer é uma realidade, não é? Tu nas redes sociais tu vês momentos que estão a ser trabalhados para ali. Não é? E depois parece que toda a gente tem uma vida irílica, parece que toda a gente dá sorrir, e toda a gente está contente, e toda a gente é amada, e toda a gente é vista. Mas aquilo é uma foto. No momento é um segundo da vida de 24 horas de alguém. Exatamente. E tu não sabes o que é que está ali por detrás. Tu não. Tu não sabes. Por acaso, eu sigo algumas personalidades, não é? Que são muito mediáticas, nas redes sociais, e acho bastante genuíno quando algumas delas, como mães colocam, pá. A quantidade de noites que já passaram super mal, não é? Ainda hoje não estava a ver uma pessoa em específico. Quantidade de noites que se tiveram super mal, a quantidades... Porque, de facto, é para criar também esta empatia de que isto não é tudo, não é? Porque, em torno da maternidade ainda, isto é tudo um mar de rosas, isto é tudo muito lindo e muito maravilhoso. Sim. E depois, aquelas mães que não estão bem, não é? Começam... Lá está. Começam a comparação de que... O que é que há de errado em mim? Claro. E quando eu estou não errada em mim, eu estou por em causa o meu próprio valor. Claro. E acabo por também, em termos de vínculo, entrar num vínculo muito mais inseguro. Seguro, claro. Portanto, tudo depende... Ou seja, a comparação é inata, mas tudo depende do sítio onde a fazemos, não é? Exatamente. Se eu faço num sítio de... Ah, ela consegue fazer isto, isto e aquilo e eu... Psss, psss, eu não consigo fazer nada. E entro aqui num mecanismo de autoflagilação e... Ai! Nada, não sei hoje. A procrastinação. Sim. Sempre aqui, num auto-julgamento, isto não... Quer dizer, está só a minar a auto-estima, não é? Mas se eu entrar numa ótica, como estavas a dizer, de curiosidade, olha... Aquilo que aquela mãe faz é fixe... Será que eu gostava de fazer isto? Ah, e aqui não estás a tirar valor a ti. Exatamente. E aí é só uma competência que alguém tem que tu ficas a pensar, será que é que ele me serve ou não? Exatamente. Tal e qual nesse sentido. E nesse sentido estás a fomentar também um vínculo seguro contigo, que é... Aumentas a tua flexibilidade, aumentas a tua resiliência e acabas por, ok, reconheceres aquilo que tu já estás a fazer hoje. Isto é uma coisa que eu acho que é super importante deixarmos aqui, que é, por favor, reconheçam como mães, não é? Como pais, o que é que já estão a fazer hoje pelos vossos filhos, não é? Claro. Antes de entrar neste jogo da comparação, porque, de facto, é isso. Eu sei que já sou suficiente e se eu não estou a fazer diferente, é porque eu não tenho, se calhar neste momento, como fazer diferente, não é? Claro. Mas posso fomentar isso, se assim me entender, se partir da minha própria intenção, não é? Se te servir, se fará o que queres. Exatamente. Porque nada adianta estar a ver a mamãe a fazer bolos e depois eu teste cozinhar. Exatamente. E depois ainda me vou obrigar a cozinhar com os miúdos, porque isto acontece, não é? Ou seja, compara-se com alguém que cozinha imenso. E, de repente, acham que, ah, eu devia estar a ensinar os meus filhos a cozinhar e estar divertida na cozinha, como aquela imagem que aparece. E, entretanto, ponho-me a cozinhar em casa, mas estou com uma seca no canal, às vezes porque eu tento cozinhar. Estão igual, estão igual. Não faz sentido, certo? Não faz sentido. E imagina, mesmo a mamãe que até quer fazer isso e gosta de cozinhar. Sim. E teve uma semana daquelas. De caos. Exatamente. De caos. Querem trabalhar, querem casa, querem tudo. Chega ao fim de semana, que é o momento em que está mais disponível, é uma pessoa que, se calhar, queres estar sentada em um sofá, a descansar. E isso é válido. E isso é super válido. E tu podes dizer algo que é super válido. É super válido. É super válido. Porque é aquela história, não é? Não, temos que estar sempre a fazer cenas. Eu acho que muitas vezes os pais, não sei se docentes disso ou não, mas, principalmente de crianças muito pequeninas, sentem-se muito entertainers, dinamizadores. Dinamizadores, não é? Sim, sim. Dinamizadores, não é? Não é? Esta coisa de que temos que os entreter. Porque senão eles não ficam, se calhar é por causa que eles não têm atividades. Ou depois ficam aborrecidos, ou depois ficam super frustrados. Mas vencer o aborrecimento é uma... é uma sequela a ser desenvolvida. Está igual. E lidar com a frustração é também o... E porque aquela família faz esta atividade a respeito a eu e aquela e mais aquela e mais a outra. Sim, sim. Mas lá está. Mesmo pensando na nossa vida antes de filhos, não éramos iguais aos outros casais que não tinham filhos. Claro. Portanto, cada um com as suas dinâmicas, cada um com a sua forma de estar. Claro. Eu já vi muitas mães a trazerem para o interior da vida delas coisas que não servem de tudo. Não é? E trazer para a vida familiar coisas que não servem de tudo. Ou seja, às vezes atividades desportivas, ou seja, às vezes uma filosofia de parentalidade. Isso. Que elas até nem se reveiem. Eu posso falar inclusive de parentalidade consciente. Trazem aquilo para o ser quando elas são altamente autoritárias e só se reveem numa parentalidade autoritária. É igual. Para quê? Não. Será que aquilo não vai servir? Exatamente. Exatamente. E eu acho que isso é super importante tomar consciência disso. O que é que nos serve e o que é que não nos serve. O que é que está alinhado connosco e o que é que não está alinhado connosco. E criar e perceber com que métricas é que nós estamos nos a comparar uns com os outros. Não é? Porque o que é que é normal e o que é que não é normal. O que é que é bom e o que é que não é bom. Não é? O que é que é melhor e o que é que é pior. Não é? Ou seja, quem é que definiu esses parantes? E porque é que temos que estar sempre a melhor? Exatamente. E porque é que temos que estar sempre a comparar? Não é? Porque é que... É muito um jogo para fora. Para mim isso é muitas vezes um jogo da fuga para não lidar com o que eu estou a sentir eternamente em mim. Não é? Que é basicamente que eu és suficiente. Exatamente. Por isso é que estás à procura do melhor. Exatamente. Exatamente. E está tudo certo achar que não sou o suficiente. Porque de facto eu acho e estava aqui a pensar em algumas pessoas, algumas famílias em específico. Não é? Nós não... Nós somos suficientes, sim. Mas também precisamos sempre de ter uma rede à nossa volta. Pai, nós não somos, não conseguimos ser... Não é? Não é? Sim. Para tudo. Para tudo. Parece aquela coisa de queremos chegar a todo lado. Não queremos chegar a todo lado. E eu vejo muitas... Aqui eu falo mais das mais porque é quem me procura, não é? Mas vejo muito esta coisa de que há delas a querer chegar a todo lado. Da melhor forma. Sabes? Da melhor forma. E estão completamente exaustas. E estão completamente exaustas. Não é? E mais uma vez sempre a esticar a corda, sempre a esticar a corda, sempre a esticar a corda. Portanto, se calhar deixar aqui mesmo de lado um pouco esta comparação. Não é? Deixar um bocadinho... Ou então usufruir dela da melhor forma enquanto evolução. Certo. Se calhar a cena... Porque acho que ao estarmos a falar aqui de comparação, pode surgir algo, mas mais esta cena de... Ai, já me estou a comparar. Bolas. Sim. E depois... Ou seja, em vez de te reconhecerem aquilo que te convidares tantas vezes a fazer, que é reconhecer aquilo que se está a passar, escondem. Exatamente. Também não é esse o convite que estamos a fazer. Ok. Se estamos a comparar, ok. Como é que eu estou a comparar? Exatamente. E isto... Ok. E mesmo que seja uma comparação de... E ela consegue fazer aquilo e eu não consigo. Também, ok, eu estou a fazer isto. Não é tipo... Ah, estou a fazer isto. Então vou corrigir isto por um sítio de curiosidade. É dar espaço a cada coisa e depois trabalhar para aquilo que mais serve. Exatamente. Exatamente. Até porque muitas vezes quando tu entras na comparação, podes ter aqui várias estratégias de respostas. Uma delas pode ser mesmo a questão de mais ansiedade também, não é? Que te provoca de... Estás constantemente em busca de uma resposta diferente daquela que tu estás a fazer. Portanto, acho que sim, isto o estás a fazer é extremamente importante. Reconhecer, efetivamente, aquilo que eu estou a sentir quando estou a comparar, não é? Perceber qual é que é, de facto, a minha necessidade quando também o faço. Certo. Sim. Acho que é super, super, super importante. Então, nesta fase, não é? Que estamos aqui em fecho de ano, início de ano, etc., não é? Em que muitas vezes muitas pessoas fazem balanço, etc., etc. É importante mostrarmos porque estamos a comparar também com o quê. Porque temos muitas vezes esta coisa em tudo, nós estamos sempre neste registro de, pá... Nem que seja contigo, ou comparar com o ideal de ti. Exato. É, agora... Tu achavas que era o ideal de ti. Sim, sim. Porque é isso que é muito esta coisa dos objetivos de final de ano, não é? É aquela cena de, ui, o sítio onde eu estou não é suficiente, quer chegar àquele sítio, e, portanto, vou perder 10 quilos e vou inscrever-me na gerada e... E para um ano que fazeste as atividades todas com os meus filhos. Sim. E as vão ser as melhores nisto e nisto e nisto e nisto e nisto. Portanto, muito puxar para a frente, muito puxar para a frente. O fazer, o fazer, o fazer e deixar tanto de nascer, não é? E comparação é das coisas que mais contaminam o vínculo do seguro. Ok. Em que sentido? No sentido de que tu deixas de alimentar a tua autoestima. Ok. Esse é o principal. Tipo, porque estás-te a comparar ou estás a destruir também o teu próprio valor. E no sentido de que tu desconectas também daquilo que é para ti importante, daquilo que te traz segurança e te conectas muito mais com aquilo que é segurança, achas tu, que é segurança para o outro. Porque estás a ver para ti, para fora, aquilo que é um cenário ideal, que é, estás a ver aquele frame, aquele... Como tu há pouco disseste, não é? Tu estás a ver aquele momento daquela vida daquela pessoa em específico. Portanto, para ti, tu achas que aquilo é o ideal, mas não estás a ver o resto, mas estás à procura de algo fora. Não estás a ver internamente o que é que é importante para ti. Agora. Agora. O que é que já está na tua vida e o que é que é realmente importante para ti agora? Como é que... Que vida que tu queres construir? Certo. O que faz com que, por sua vez, como estou tão focada num momento, mesmo que não seja o da fotografia do Instagram do meu vizinho, mas que seja, ou daquela pessoa pública, que seja, mesmo que seja uma imagem que eu tenho de mim num futuro ideal, de viajar pelo Vietnam, mesmo que seja aquele momento em que tu estás a viajar pelo Vietnam, a cheirar todas aquelas coisas maravilhosas, e a ver aquelas paisagens idílicas. A questão é que, se tu te focares só nesse ponto, tu já nos faz cá. E a vida passa, e os dias passam, e nada acontece. Exatamente. E nada acontece. E o que é que é? Quer dizer, nada acontece falso. Acontece a frustração. Acontece a frustração porque... Porque a destinação. E essa palavra? Essa palavra? Difícil. Mas acontece tudo isto, é? Acontece o episódio só dedicado a essa palavra. Acho que é claro. Colocares muita tortura. Sim. Não, não, não. Sim, sim. Mas é isto, não é? Entras ali numa frustração gigante, entras ali num... Sim. Num mirar de autoestima e do... Claro. Não estou suficiente agora, não sirvo agora, e... tudo o que estou a fazer não está a ir naquela direção. Sim, sim. Sabendo que há muitas mãos que nos acompanham nestes episódios, especialmente com a maestro pequeninos. É muito importante lembrarem-se disto logo desde o início. Já durante a gravidez, já após o nascimento, não é? Porque há muita pressão. Sim. Quando estão a comparar... Começaste pelas coisas mais simples. O peso, as alturas... O percentil. Estão iniciadas na curva do percentil e não está a ganhar... Exatamente. O número de horas de som. Comparado com a amiga. O número de mamadas. O número de não sei o quê. Não é? Ou se já catinha, ou se já quando, se já... Portanto que esta pergunta surgiu nisso entre mais, não é? Quantas horas é que o teu bebê dá? Sim. E quantas horas é que ele fica sem coisas? E quanto tempo é que ele demora a mamar? A tal procura atualização externa. Não é. Eu acho que tem que haver um quê a ver disso. Nós podemos ter dúvidas, questões, que são super pertinentes. Devemos procurar junto dos especialistas essas dúvidas, a resposta a essas dúvidas e essas questões. Mas, porque estar constantemente nisto, não é nada interessante. Ok. Não é mesmo. Nada, nada interessante. Então, como se derem aí nesse espaço, ok, atenção. Tipo, eu estou aí, estou entrando na comparação. O que é que está aqui a surgir? Medos, insuficiências, o que for. Ok. O que é que me ajuda neste momento a estar mais calma, mais tranquila, mais o que for, que são as tais atividades que já sugerimos noutro episódio, para as meias verem o que é que as deixa estar... Exatamente. O que é que as ajuda a estar seguras. Ok. Porque dúvidas há sempre, questões há sempre, mentes há sempre. Ok. Comparações há sempre. Agora, como é que nós aprendemos a lutar com isso? Muito bem, muito bem. Péssimo, super útil. E acho que aprendemos a lutar com isso aqui hoje. Bom, obrigada. Obrigada, irmão. Portanto, já sabem. Larguem-se de comparações tóxicas, não é? Exatamente. E nutram-se de comparações nutritivas, não é? Acho que seria assim. Gostei de parecer quase uma receita. A receita do bolo. Eu espero que este episódio vos tenha sido útil. Subscrevam o canal, coloquem o goste e até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.